Olá, seja bem-vindo ao 19º dia de leitura da Bíblia no mês de setembro. Vamos nos concentrar na leitura da Palavra de Deus nesse momento, deixando qualquer distração de lado. Vamos lá! Oséias capítulo 13 Quando Efraim falava, tremia-se. Foi exaltada em Israel, mas ele se fez culpado em Baal, e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolo segundo seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem, os homens que sacrificam beijem os bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa, como o folhelho que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé. Todavia, eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Estando fartos, insoberveceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo espiarei no caminho. Como ursa roubada dos seus filhos os encontrarei, e lhes romperei as teias do seu coração, e como leão ali os devorarei. As feras do campo os despedaçarão. Para tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades, e os teus juízes, dos quais disseste, dá-me rei e príncipes. Deite um rei na minha ira, e tirei-o no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhes sobrevirão. Ele é um filho insensato, porque é tempo e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus, cairão à espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Oséias capítulo 14 Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras, e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, tira toda a iniquidade, e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos já não diremos mais. Tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcança misericórdia. Eu sararei a sua infidelidade. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como o orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como a da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, serão vivificados como o trigo, e florescerão como a vide, a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido, e cuidarei dele, eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio, para que entenda estas coisas? Quem é prudente, para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Esse foi nosso momento de leitura diário da palavra. Venha ouvir mais sobre esses capítulos e meditar sobre eles em nosso devocional. Esperamos você lá!